Olá estranhos, tudo bom com vocês? Mais um sábado pra falar de The 100 aqui nesse canal e hoje vamos falar do episódio 6 da sétima temporada que eu parei pra pensar agora que só faltam 10 episódios pra The 100 acabar Nesse episódio em si não aconteceu nada demais porém foi um episódio bom, como sempre, porque The 100 sempre vai ser bom porém foi um episódio que confirmou várias teorias principalmente em relação ao povo de Bardo então também foi um episódio que abriu um leque de possibilidades pra criar novas teorias então vamos conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Vamos começar então mais uma vez falando do santuário que é aquela história que eu sei que muitos de vocês estão de saco cheio porque não aguenta mais falar do santuário que quer saber do planeta Bardo, que quer saber da anomalia eu sei, eu também porém não tem como eles simplesmente desaparecerem com essa história e falar, ó, a gente não vai falar mais disso porque não tá tão interessante eu acho que The 100 sempre tem uma ligação com tudo então o que tá acontecendo no santuário no momento não é em vão nada é em vão nesta série com certeza isso tem sim uma ligação com o planeta Bardo tem uma ligação sim com a Clark e com todo mundo e eu acredito que a gente vai descobrir isso logo logo principalmente depois do episódio 8 eu acho que a partir do nono, décimo episódio a gente vai começar sim ter uma ligação aí do santuário com a galera que está no planeta Bardo e o Bellamy e a Gaia que só Deus sabe e o Jason onde eles estão no momento, né? então nesse episódio nós temos a Indra toda preocupada depois da descoberta do Shea Heda estar no corpo do Russell, né? e aí no começo a gente acaba descobrindo que as armas elas foram roubadas então mais uma treta aí pra Indra resolver então ela fica toda preocupada quando ela vê a galera levando o Russell pra tomar um sol fala não, pelo amor de Deus, esconde esse homem que ninguém pode ver esse homem aqui não e a Indra com certeza ela é a verdadeira rainha do santuário a verdadeira rainha de One Crew esse tempo todo sempre foi e esse episódio deixou isso ainda mais claro então nós temos mais uma discussão ali, né? com a Indra e o Shea Heda que está cada vez mais colocando essas garrinhas pra fora e mostrando porque ele tem o nome de Dark Commander então a Indra ela fica aí com um grande ponto de interrogação na sua cabeça ela fica meio confusa sobre o que ela deve fazer porque se ela matar o Shea Heda vai dar merda mas se ela não matar ele também vai dar merda então ela tem que colocar aí na ponta do lápis qual que vai ser a merda mais aceitável a merda que eles vão conseguir passar, né? então a Indra fala pra eles encontrarem alguém que pode matar o Shea Heda tipo, sem ninguém ver, sabe? algo que não vai dar um problemão e eles acabam chamando o Neil que é um cara que está ali morrendo de ódio do Russell e nesse momento ele acaba descobrindo que não é mais o Russell eu confesso que esses momentos assim, eu acho que foi um pouquinho uma encheção de linguiça no episódio eu entendo que eles precisam contar aí a história do santuário porém eu acho que algumas cenas do santuário elas são longas demais por exemplo, neste momento nós tivemos uma conversa super... sei lá, uma conversa grande entre o Shea Heda e o Neil então eu achei um pouquinho desnecessário pelo menos pra esse episódio eles poderiam ter diminuído um pouquinho mais essa conversa e ter focado mais na Indra ou focado na Clark e na galera que estava no planeta na cara afinal são só 40 minutos de episódio afinal estamos na última temporada então encher linguiça nesse momento não é uma coisa muito legal porém, como eu disse em The 100 nada é em vão então se uma cadeira está virada pra esquerda provavelmente tem alguma justificativa aí se uma árvore está fora do lugar também tem uma justificativa então eu estou aí no aguardo pra ver toda essa ligação do santuário do Shea Heda e até do Neil agora né porque provavelmente ele vai se tornar um dos vilões aí no próximo episódio também então eu estou ansiosa pra ver como isso vai acontecer mas eu tenho esse sentimento que essa história está chegando ao fim aleluia, amém então a Indra ela não guarda mais segredo e ela acaba contando né pro Jackson, pro Murphy e pra Emory que o Shea Heda está no corpo do Russell então ela fala que por isso que ela precisa da Mad né a Mad está ali vivendo a sua infância normalmente encontrou um namoradinho está desenhando a pedra da anomalia que eu fiquei gente como assim mas calma que no final a gente já fala sobre isso e aí a Indra chega falando que ela precisa ser a Heda ela precisa ser a comandante porque a Indra não sabe mais o que fazer só que quando chega no momento a Mad já está ali com a sua armadura e tudo mais e o Murphy, a Emory e o Jackson chega pra poder impedir e a Mad, coitada, ela está muito assustada ela tem um ataque de pânico e sai correndo fica desesperada então a Emory e o Murphy, maravilhosos casal gente, que casalzão maravilhoso que está mais maravilhoso ainda nessa temporada mas eu estou com medo porque em The 100 ninguém é feliz por muito tempo e a Emory e o Murphy estão felizes por bastante tempo ai ai Jason, ai ai mas enfim, eles acabam convencendo a Indra de que ela que é a comandante né e gente, isso é muito real o Murphy até faz uma brincadeira falando que ela era a pessoa que realmente estava no comando quando a Octavia ali, quando era a Blood Rayna ela ficava pintando o rosto ali né com sangue de vermelho, enfim gente, é muito real se você parar pra reparar a Indra, ela sempre esteve em uma posição de poder ela acha que ela é apenas uma guerreira mas ela não é apenas uma guerreira ela é a líder e ela merece essa posição e gente, no momento que ela vai conversar né conversar com a galera de One Crew e dar um discurso maravilhoso que eu só fiquei esperando ela falar ou você é One Crew ou você é inimigo de One Crew mas ela não falou naquele momento eu juro pra vocês que eu me arrepiei todinha porque eu lembrei da história da Indra no decorrer de toda esta série desde o primeiro momento ali que ela apareceu depois que o Lincoln desapareceu e a Octavia acabou conhecendo ela quando ela não queria treinar a Octavia e aí a Octavia insistiu até que ela começasse a treinar no momento que ela quase morreu na terceira temporada que o Bellamy na verdade deixou ela viva depois de que rolou aquele massacre ali com o Pike né então toda a história da Indra gente, juro pra vocês foi passando assim na minha mente e eu fiquei realmente muito emocionada com este momento o cara chega falando quem você pensa que é porque como você ousa vir aqui pedir pra nos comandar ela fala queridinho não tô pedindo eu mando nesta bagaça e olha gente Indra maravilhosa rainha como eu disse no vídeo passado eu digo nesse vídeo também valeu a pena todo esse rolê do santuário só pra ver a Indra nesse destaque todo que ela tá tendo nessa temporada que com certeza é uma das minhas coisas preferidas nesta reta final da série gostaria de falar também que o Shea Reda ele me surpreendeu nesse episódio eu acho que o ator coçando o nariz no meio do vídeo eu acho que o ator ele é excelente ele é maravilhoso eu até esqueço que ele era o pai da Alison em Teen Wolf quando eu tô assistindo assim eu acabo até esquecendo que é o mesmo ator ele tá simplesmente maravilhoso no papel apesar de eu não gostar do Shea Reda mas eu gostei muito de uma cena específica com ele que foi antes daquela conversa chata com o Neo que é o momento que os dois estão lutando então ver o Shea Reda lutando com uma mão só eu achei sensacional eu achei muito legal porque ele tem que fazer Jusa seu nome de Dark Commander depois eles tiveram uma conversinha chata aquela coisinha que ficava tipo ok, ok, próximo mas eu gostei bastante dessa cena em específica e eu acho que o Shea Reda ele tem alguma ligação com o planeta Bardo a gente já conversa sobre isso vamos falar então, né, de Diosa rainha maravilhosa gente, a Diosa ela foi perfeita neste episódio aquela cena no começo mostrando tudo que aconteceu com ela ali no planeta Bardo foi simplesmente sensacional é claro que eles não iam conseguir ler a mente da Diosa facilmente ela mata mesmo ela briga mesmo aquela cena ali quando ela consegue escapar, né que ela morde mano, ela finge que tá passando mal depois de tomar aquela sopinha estranha ela morde o pescoço do cara e ainda faz ele soltar ela e ela ainda mata ele com a mordida gente, a pessoa nossa, perfeição como pode um dia a gente não ter gostado da Diosa, né porque quando ela entrou eu não gostava dela e agora eu tô morrendo de amores por esta mulher então nós temos um momento que ela tá ali lutando mais uma vez até que ela acaba encontrando quem? a sua própria filha a Hope, já crescida, já adulta me emocionei bastante com o reencontro delas mas gente, eu acho que eu me emocionei mais no reencontro da Hope com a Octavia do que com a Diosa, não sei, eu acho que eu esperava não sei o que eu esperava mas foi um momento muito bonitinho foi um momento muito legal é muito bacana você ver todos os personagens finalmente se encontrando ali, né é claro que tem muita gente pra se reencontrar ainda nós temos Belark nós temos Bellamy e Octavia porque o Bellamy não morreu ele não morreu e ponto final então a gente tem muito reencontro pra ver ainda tem muita cena emocionante mas eu gostei de ver todos esses personagens juntos, né a Diosa acha super estranho porque a Echo tá com uma cara bem de eu vou matar todo mundo e aí Octavia acaba falando, né Bellamy is dead porque, gente assim, apesar de saber que o Bellamy não morreu eu tenho certeza que se ele morrer eu vou ficar muito brava dói, né é uma frase que dói, assim, ouvir e eu confesso que, sim, claro pode ser pelo fato de eu ser fã demais do Bellamy mas eu tô achando muito estranho ele não estar presente nessa temporada sabe, já se passaram seis episódios e a gente teve pouquíssimo do Bellamy até agora só faltam dez episódios pra poder acabar porque antes da gente saber, né desta pausa do Bob Morley antes de saber todo esse rolê eu tinha muitas expectativas em relação ao Bellamy, sabe e por ser a última temporada eu achava muito que eles iam focar aí nos personagens principais eu fico feliz que eles estão conseguindo focar, sim em outros personagens que não tiveram tanto destaque até agora mas eu tô sentindo saudades do Bellamy e eu confesso que eu também tô sentindo saudades da Clark, né porque ela tá muito apagadinha nessa temporada, gente no primeiro episódio ela teve uma cena magnífica que foi no final do primeiro episódio mas só, eu acho que a Clark ela tá completamente apagada nessa temporada, viu mas enfim, como eu já disse pra vocês eu desconfio de todo mundo e de tudo o tempo inteiro no momento que eles estão indo ali pra Pedra da Anomalia pra poder escapar eles encontram quem? o Levitt esse personagem que estou apaixonada mas eu estou apaixonada com muito medo eu tô realmente muito preocupada com esse cara porque, gente do céu, eu tô muito desconfiada de qualquer coisa nessa temporada mais ainda do que eu já era e eu achei ele muito bonzinho, gente não é possível, sabe? a bondade nesta série a gente desconfia e um fato que eu achei estranho foi deles estarem indo, né pra Pedra da Anomalia e tudo mais e aí no momento que ele fala que não que tinha 12 discípulos ali que eles não poderiam arriscar e tudo mais e acaba mandando eles pra superfície fala que tem uma escada ali, né que pode ir pra superfície ou seja, pode ir pro planeta Bardo e ele até fala que ali não é possível sobreviver então eu fiquei com esse ponto de interrogação na cabeça, né ele até fala ah, não pode sobreviver pelo menos por muito tempo então por que que ele mandou eles pra lá? eu tô, gente eu tô muito desconfiada desse personagem mas eu confesso que pela primeira vez em anos estou shippando Octavia com alguém e talvez esse seja o motivo de eu estar preocupada porque se esse cara fazer alguma coisa com a minha Octavia eu vou ficar muito puta mas eu vou ficar muito puta e eu achei também estranho o fato do Gabriel não ter confiado nele porque no momento que a Octavia vai lá, né e fala assim ai queridinho, obrigada, te amo mentira, ela não fala isso mas ela eu entendi isso ela pega no rosto dele assim, né e depois dá um soco na cara dele pra fingir que tá escapando o Gabriel ele fica pra trás meio desconfiado assim, dá pra sentir essa desconfiança do Gabriel aí no ar com este personagem será que foi ciúmes pela Octavia confiar nele? pode ser, né porque na temporada passada muita gente shippava aí Octavia com o Gabriel olha já já pensando uma teoria doida porque enfim eu também desconfio porque o Levitt ele já ajudou muito a Octavia e a galera de Bardo é muito inteligente pelo menos eu acho, né e como eles não desconfiaram eu sei que ele é o zelador ali agora, né parece que ele foi rebaixado mas mesmo assim se toda vez ela consegue dar um soco nele e sei lá eu ia desconfiar fora que se você parar pra reparar o Levitt é um personagem que ele sempre aparece no momento exato ou seja bem no momento que a Octavia e a galera tá indo pra Pedra da Anomalia ele é o cara que aparece ali limpando o chão ele é o único o cara que aparece ali eu achei assim muito estranho tudo isso talvez seja essa minha desconfiança eu tô com medo de confiar nas pessoas nessa temporada mas sei lá enfim no momento que eles encontram ali o senhorzinho e tal que fala que sem a roupa apropriada eles não vão conseguir sobreviver na superfície a Echo, né que já não quer saber de nada não tá com conversa com ninguém ela mata ele ali e o Gabriel fica insistindo falando que não quer ir que não quer ir porque ele quer sobreviver e acaba traindo todo mundo pois é todo mundo fica não, vamos logo para de graça Gabriel para de ser medroso e a Echo até fala que a intenção dele sempre foi estudar anomalia e ao sair de lá ele não vai conseguir estudar então por isso que ele quer ficar ali no planeta bardo porque ele quer respostas porque o Gabriel está apaixonado pela anomalia, né e então nesse momento eu achei muita sacanagem porque se ele não quer ir beleza ele que se rendesse sozinho mas não ele obrigou todo mundo a se render também mostrando que ele não confiou muito no Levitt e também ele estava com medo talvez sim de, sei lá de morrer alguma coisa do tipo mas eu sei que está todo mundo com ódio do Gabriel mas pode ser que essa atitude dele realmente tenha salvado a vida de todo mundo né não concordo eu acho que se ele queria se render ele se rendesse sozinho ele acabou obrigando as pessoas a se renderem também então a gente viu que no próximo episódio né eles estarão presos inclusive saiu uma foto muito linda da Octavia com a Echo que eu estou simplesmente apaixonada eu acho que esta é a oportunidade perfeita para a Echo e para a Octavia se conectarem né eu acho que realmente a morte do Bellamy vai ser a causa responsável para essas duas se tornarem amigas e se conectarem mas ainda estou preocupada com o futuro da Echo né pelo que eu li em algumas entrevistas e tal a partir desse momento ela vai começar a se descobrir ela vai descobrir quem ela é e tudo mais que é uma coisa que a gente queria eu pelo menos queria saber mais da Echo eu queria ver uma Echo mais independente sem ela ficar ali atrás do Bellamy e tudo mais então eu acho que também esta é a oportunidade perfeita para a Octavia ensinar ela tudo que ela sabe e as duas se conectarem e a Echo sim ser mais independente e descobrir quem ela realmente é sem ter que seguir alguém ok mas vamos falar da galera que está no planeta na cara né o planeta de gelo que como eu já tinha dito para vocês em alguns vídeos anteriores para mim ia ser só um planeta que eles iam passar mas que era um planeta que não ia ter tanto destaque assim e foi realmente o que aconteceu eles basicamente acabam encontrando uma caverna que na verdade não era uma caverna eles estavam em um organismo de um alien basicamente a Raven com aquela roupa ajuda muito porque com isso ela consegue encontrar a pedra da anomalia então eles estão ali né no planeta na cara em busca da pedra e assim gente não sei vocês mas eu achei o Jordan mais suportável eu não achei ele tão chato assim eu achei até engraçado ele querendo ver alienígena ele ficando meio empolgado assim eu lembrei um pouquinho do Monty porque provavelmente o Monty e talvez o Jasper também são personagens que se eles vissem aliens eles ficariam aí numa certa empolgação também com certeza tem até um momento que eles estão ali né no túnel bem apertadinho o negócio e vem um alien bem na cara da Raven eu fiquei puta porque eu fiquei pelo amor de Deus gente para de atacar a Raven já deu ela já está toda acabada ainda vem o bicho em cima dela gente pelo amor de Deus eu não aguento mais e aí nós temos um momento que a Raven e a Clark ficam presas juntas a Raven acha que é o fim ela está muito mal gente aquela cena cortou o meu coração mas apesar de achar que a Clark está apagadinha nessa temporada eu estou gostando muito deles terem colocado ela com a Raven novamente porque é uma amizade muito 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 importante eu gosto muito da interação das duas aí eu acho que tudo isso está compensando o fato delas não estarem juntas na sexta temporada então a Clark ajudando e aconselhando a Raven a Raven se abrindo com ela falando quando está mal pelas pessoas que morreram por culpa dela pelas pessoas que ela matou e ver a Clark mostrando tudo que ela aprendeu todos esses anos como one head foi muito legal dá aquele quentinho no coração ela fala que não acredita em karma ela fala que aquele não é o fim deles ai gente foi sensacional porém eles conseguem resolver tudo ali como sempre né obviamente eu fiquei pensando que alguém poderia morrer ali nesse episódio e eu chutava a Naila porque eu não sei gente passou seis episódios já e ninguém morreu eu estou muito preocupada com essa temporada e eu estou achando muito estranho ninguém ter morrido ninguém muito importante ter morrido até agora mas sei lá vamos aguardar e ai eles acabam encontrando a pedra da anomalia mas é neste momento que nós temos a confirmação e tudo mais do segundo amanhecer que eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês agora o Miller ele acaba encontrando um pedaço de pano ali que tem o símbolo do culto que é o segundo amanhecer e ai a Naila fica meu Deus como assim como a galera do bunker do segundo amanhecer pode estar por aqui será que é coincidência será que não é é claro que não é coincidência porque em The 100 nada é em vão então vamos lá pra quem não lembra do segundo amanhecer pra quem não lembra aí desta treta que foi falado na quarta temporada o segundo amanhecer nada mais é que um culto apocalíptico sei lá se assim eu posso dizer um culto que aconteceu ali antes da destruição da terra que era liderado pelo Bill Cadogan esse cara nós tivemos conhecimento na quarta temporada através do Jarrá naquela temporada em que eles sabiam que ia ter o Prim Fire e tudo mais então eles queriam sobreviver vocês devem lembrar daquele momento antes do Prim Fire na quarta temporada que eles ficam pensando quem vai viver quem vai morrer e ai a Clark fica enrolando pra poder fazer aquela lista das pessoas que estariam na Arca no momento ali do Prim Fire porque a Arca não ia conseguir ficar com todo mundo então a Clark ela deveria escolher 100 pessoas e ai a Raven fica pressionando ela pra fazer essa lista enfim vocês devem lembrar desse rolê então nesse momento o Jarrá ele acaba chegando com uma possível solução falando sobre o Bunker falando sobre o Bill falando sobre toda essa treta e ai ele acaba mostrando pra eles ali em um Tablets uma das palestras no culto do Bill Cadogan que ele está falando duas semanas antes da destruição da Terra antes da Ali destruir a Terra eu lembro que a Raven e o Bellamy eles ficam meio relutantes ali neste momento a Clark não fica tanto porque ela não queria fazer essa tal lista ela queria salvar todo mundo e tudo mais e essa era uma oportunidade perfeita caso eles encontrassem aí o tal Bunker eu lembro que tem até um momento no carro que o Bellamy fala alguma coisa do tipo o Bill me parece ser apenas um fanático religioso mesmo pois nessa sétima temporada provavelmente nós vamos ver que o Bill ele não era apenas um fanático religioso coisa nenhuma viu Bellamy aí o que acontece nesse tal culto as pessoas eram divididas em 12 níveis isso lembra alguma coisa pra vocês 12 níveis no planeta Bardo é a mesma pegada ou seja são as mesmas pessoas é a nova geração dessas pessoas isso é muito claro e aí então o Bill que pra mim é o pastor isto é óbvio ele era um cara muito poderoso que acabou vendendo ali todas as suas propriedades só que ele não vendeu uma eles falam muito sobre isso no episódio 3 da quarta temporada então se você quiser assistir novamente assiste aí que você vai entender bastante coisa aí desta sétima temporada também mas então ele acabou vendendo várias propriedades com exceção de uma o que deixou é tudo muito confuso ali pras pessoas pode ser algo emocional e tudo mais porém o Jahra fala que ele não vendeu porque tem alguma justificativa porque ele acha que é por conta do bunker que o pai dele construiu mas na verdade o Bill ele foi um cara que apanhou muito do pai ele sofreu muito na mão do pai então seria muito estranho ele não ter vendido esta residência por conta de um apego emocional então né nós temos a teoria de que ele não vendeu porque a pedra da anomalia estava nesta casa estava neste bunker e aí o que acontece como eles são divididos em 12 níveis a galera ali do nível 12 a galera mais top é a galera que teoricamente teria a salvação aí do apocalipse da destruição da terra essas pessoas elas tinham que dar ó money tinha que dar muita grana eram pessoas assim bem poderosas mesmo e aí nesse episódio em questão Jarrá, Clark e o Bellamy acaba descobrindo que este bunker aí que estava na residência dele era um bunker falso ou seja a galera que estava ali morreu o que obviamente era a galera de níveis abaixo do nível 12 que achou que ia ter uma salvação ali mas não teve e aí mais pra frente a gente acaba descobrindo que o bunker original onde estava o Bill e a galera do nível 12 estava em polis e então essa galera do bunker foi a galera sobrevivente que eles têm uma ligação com os grounders e tudo mais mais pra frente o Bill ele acaba botando fogo na Becca pra quem não lembra ele que matou a Becca e aí onde eu queria chegar tudo isso tem uma grande ligação se a galera do segundo amanhecer tem uma ligação com os grounders logo os grounders eles têm uma ligação com a galera do planeta bardo e aí eu fiquei me questionando será que não existia um nível em que ninguém conhecesse porque eles eram divididos em 12 níveis e se eles fossem divididos em 13 níveis e a galera do nível 13 foi a galera que atravessou ali a pedra da anomalia que atravessou a anomalia e o Bill mandou eles para o planeta bardo sendo esse nível aí que ninguém tinha o conhecimento e aí ficou a galera do nível 12 ali no bunker responsável por repovoar a terra novamente pode acontecer pode ser e pensa se eles têm ligação com os grounders faz total sentido por exemplo a tatuagem das costas da Alexa que se parece muito com os planetas se parece muito com a anomalia também explica o fato de ter os códigos ali da anomalia da pedra da anomalia na trombeta do Lincoln que caiu na internet logo no comecinho que todo mundo ficou falando então você vai vendo todas essas ligações e aí eu fiquei me questionando será que a Alexa por ser a Reda será que ela não tinha o conhecimento da pedra da anomalia porque eu acredito que apesar de tirarem a chama da Mad eu acho que sim ainda existem vestígios da Alexa mais precisamente ali na cabecinha dela e por isso que nesse episódio nós vimos a Mad desenhando a pedra da anomalia mesmo nunca tendo visto a pedra talvez seja a Alexa ali na cabecinha dela tentando dar algum recado porque ela tinha o conhecimento da pedra da anomalia pensa comigo nessa mesma temporada nós vamos ter um possível começo de um spin-off de The 100 onde vai mostrar a terra antes da destruição antes de tudo acontecer então é claro que esse culto do segundo amanhecer a Becca a Ali e os Grounders tá tudo ligado tá tudo conectado e por isso eu acredito que não sei como não sei eu acho que a gente vai ver aí nesse comecinho do spin-off mas eu acho que o Sheyreda tem alguma coisa a ver com o segundo amanhecer de alguma forma o Sheyreda ele pode conhecer o Bill e ele também pode ter o conhecimento da pedra da anomalia pode ter conhecimento de tudo isso aí e por isso que nessa temporada eles estão focando tanto no Sheyreda no santuário e tudo mais porque em The 100 como eu já disse o que? nada é em vão então provavelmente tá tudo conectado tá tudo ligado e eu acho que o Sheyreda de alguma forma não sei como ele também tá conectado a tudo isso mas enfim eu espero que tenha ficado um pouquinho claro esse negócio do segundo amanhecer eu não quis entrar me aprofundar tanto assim eu só queria explicar mesmo por cima não pensei em fazer um vídeo só sobre isso mas se você tiver alguma dúvida comenta aqui embaixo que eu tento responder pra vocês tá bom? se você tiver confuso ainda sobre o segundo amanhecer sobre quem era o Bill sobre a Becca sobre a Alice sobre tudo eu aconselho que você assista pelo menos dois episódios da quarta temporada o episódio 3 o episódio 4 ou só o episódio 3 pra você se familiarizar um pouquinho mais com a história que eu tenho certeza que muitas dúvidas sobre o Bill serão respondidas se você assistir esse episódio novamente tá bom? bom e então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito todo sábado nós temos um vídeo aqui falando dessa série maravilhosa um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau